É só no piseiro, é só no piseiro, com muita mulher bonita dançando som do vaqueiro É só no piseiro, é só no piseiro, forró, arrocha e vaquejada que conquista o mundo inteiro Vai, 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 eu sou um bom exceitado, aqui o piseiro é forte Hoje vai ter colheragem tosando o meu paredão, engata meu reboco para aquele rolezão Hoje vai ter colheragem tosando o meu paredão, engata meu reboco para aquele rolezão Mandei um zap pro Júnior, convida a mulherada, e a minha vida desde que eu levou de casa Ainda combinei o Zé para ser meu churrasqueiro, que hoje é dia de forró, hoje é dia de piseiro É só no piseiro, é só no piseiro, com muita mulher bonita dançando som do vaqueiro É só no piseiro, é só no piseiro, forró, arrocha e vaquejada que conquista o mundo inteiro É só no piseiro, é só no piseiro, com muita mulher bonita dançando som do vaqueiro É só no piseiro, é só no piseiro, forró, arrocha e vaquejada que conquista o mundo inteiro Alô meu parceiro Jairusso Belo, esse é sucesso meu bró Aqui o pisério é forte Hoje vai ter puleira de canção do meu paredão Engata meu revoco para aquele rolezão Hoje vai ter puleira de canção do meu paredão Engata meu revoco para aquele rolezão Mandei um zap pro Júnior, convida a mulherada E a bebida desde que eu levo de casa ainda convidei o Zé Para ser meu churrasqueiro Que hoje é dia de forró, hoje é dia de piseiro Essa no piseiro, essa no piseiro Com muita mulher bonita dançando som do vaqueiro Essa no piseiro, essa no piseiro Forró, arrocha e vaquejada que conquista o mundo inteiro Essa no piseiro, essa no piseiro Com muita mulher bonita dançando som do vaqueiro Essa no piseiro, essa no piseiro Forró, arrocha e vaquejada que conquista o mundo inteiro Mandei um zap pro Júnior, convida a mulherada E a bebida desde que eu levo de casa ainda Convidei o Zé para ser meu churrasqueiro Que hoje é dia de forró, hoje é dia de piseiro É só no piseiro, é só no piseiro Com muita mulher bonita dançando, som do raqueiro É só no piseiro, é só no piseiro Forró, arrocha e vaquejada que conquistamos inteiro É só no piseiro, é só no piseiro Com muita mulher bonita dançando, som do raqueiro É só no piseiro, é só no piseiro Forró, arrocha e vaquejada que conquistamos inteiro É só no piseiro, é só no piseiro Forró, arrocha e vaquejada que conquistamos inteiro É só no piseiro, é só no piseiro Forró, arrocha e vaquejada que conquistamos inteiro O que é o Piseiro? O que é o Piseiro? É geladeira, água gelada todo dia É geladeira, água gelada todo dia Nosso sertão, a paz vai acabar um dia Nosso sertão, a paz vai acabar um dia Que a violência roube a morte todo dia Que a violência roube a morte todo dia Tempo bom era o velho, tempo era o de papai Hoje tudo mudou, de passo não volta mais Tempo bom era o velho, tempo era o de papai Hoje tudo mudou, de passo não volta mais Contato para show, é o 759-8244-3443 Vai, 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 eu sou do estregado Aqui o Piseiro é forte Eu não esqueço da nossa velha casinha E os conselhos que meu pai sempre dizia Eu não vou ver, vai, você é quem vai ver um dia O candeeiro troca a dor por a energia O candeeiro troca a dor por a energia Dentro de barro vai ter outras mordomia Dentro de barro vai ter outras mordomia É geladeira, água gelada todo dia É geladeira, água gelada todo dia Nosso sertão, a paz vai acabar um dia Nosso sertão, a paz vai acabar um dia Que a violência, o rubia, a morte todo dia Que a violência, o rubia, a morte todo dia Tempo bom era o velho, tempo era o de papai Hoje tudo mudou, de passo não volta mais Tempo bom era o velho, tempo era o de papai Hoje tudo mudou, de passo não volta mais Vai, 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 eu sou do estregado Aqui o Piseiro é forte Eu não esqueço da nossa velha casinha E os conselhos que meu pai sempre dizia Eu não vou ver, mas você é quem vai ver um dia O candeeiro troca a dor por a energia O candeeiro troca a dor pela energia Tempo bom era o velho, tempo era o de papai Hoje tudo mudou, de passo não volta mais Tempo bom era o velho, tempo era o de papai Hoje tudo mudou, de passo não volta mais Tempo bom era o velho, tempo era o de papai Hoje tudo mudou, de passo não volta mais Tempo bom era o velho, tempo era o velho, tempo era o velho Teste transformando ao velho, tempo era o velho E aí Arbitro público labour Esse é pra matar a saudade Vai, 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 um, dois declaros Aqui o viseiro é forte Falam que o melhor vaqueiro do Brasil foi Fizeram que o melhor cavalo da pista é o mil Momento que sou uma estrela do peito do povo Meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que cada noite cai na balada E reviro noite de noite virada E não sinto medo de me arriscar Sou daquele tipo que carrego a dor e pego a borena Pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Andam me chamando de vaqueiro gordo da rede rasgada E prego batido, sou puta virada Eu dou com balada, cachaça e vaquejada Eu tenho certeza, quando eu morrer não vou levar nada Deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim ainda sei lá quem quiser Mas eu tenho certeza, quando eu morrer não vou levar nada Deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim ainda sei lá quem quiser Alô meu parceiro Lidão, é nós parceiro Vai, 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 ano, dois teclados Aqui o piseiro é forte Falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Momentos que sou uma estrela do meio do povo Meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que cada noite cai na balada E reviro noite de noite virada E não sinto medo de me arriscar Sou daquele tipo que carrego a dor e pego a morena Pera que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Andam me chamando de vaqueiro todo da rede rasgada Um prego batido sou puta beirada Todo por balada, cachaça e vaqueijada Eu tenho certeza, quando eu morrer não vou levar nada Deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim ainda sei lá quem quiser Mas eu tenho certeza, quando eu morrer não vou levar nada Deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim ainda sei lá quem quiser Eu tenho certeza, quando eu morrer não vou levar nada Deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim ainda sei lá quem quiser Mas eu tenho certeza, quando eu morrer não vou levar nada Deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim ainda sei lá quem quiser Eu tenho certeza, quando eu morrer não vou levar nada Eu tenho certeza, quando eu morrer não vou levar nada Eu fiz faculdade e me tornei dinheiro Saí do interior, saí do interior, rodei o mundo inteiro Ganhei muito dinheiro e me tornei doutor Mas nada desse tipo me adiantou Sou neto de vaqueiro e meu de geração Mas o meu pai foi boiabeiro, o melhor do sertão Porque eu sou vaqueiro, sou, eu sou vaqueiro, sou O meu DNA é do interior Cavalo é minha alegria, minha diversão Mas a vida de ser vaqueiro é minha grande paixão Porque eu sou vaqueiro, sou, eu sou vaqueiro, sou O meu DNA é do interior Cavalo é minha alegria, minha grande paixão Mas eu não troco meu cavalo nem por um milhão Eu quero mandar abração pra toda a galera que curte Baiano dos teclados Baiano dos teclados Aqui o viseiro é forte Eu fiz faculdade e me tornei dinheiro Saí do interior, rodei o mundo inteiro Ganhei muito dinheiro e me tornei doutor Mas nada desse tipo me adiantou Sou neto de vaqueiro e meu de geração Mas o meu pai foi boiabeiro, o melhor do sertão Sou neto de vaqueiro e meu de geração Mas o meu pai foi boiabeiro, o melhor do sertão Porque eu sou vaqueiro, sou, eu sou vaqueiro, sou O meu DNA é do interior Cavalo é minha alegria, minha diversão Mas a vida de ser vaqueiro é minha grande paixão Porque eu sou vaqueiro, sou, eu sou vaqueiro, sou O meu DNA é do interior É alegre, alegria, negra de paixão Mas eu não troco meu cavalo nem por um milhão Eu fiz faculdade e me tornei dinheiro Saí do interior, rodei o mundo inteiro Ganhei muito dinheiro e me tornei doutor Mas nada desse tipo me adiantou Sou neto de vaqueiro e meu de geração Mas o meu pai foi boiabeiro, melhor do sertão Sou neto de vaqueiro e meu de geração Mas o meu pai foi boiabeiro, melhor do sertão Porque eu sou vaqueiro, sou, eu sou vaqueiro, sou O meu DNA é do interior Cavalo é minha alegria, minha diversão Mas a verdade ser vaqueiro é minha grande paixão Porque eu sou vaqueiro, sou, eu sou vaqueiro, sou O meu DNA é do interior É alegre, alegria, minha grande paixão Mas eu não troco meu cavalo nem por um milhão Alô meu parceiro negro Da turma da pisada Essa é sucesso, cavalo Mas eu não troco meu parceiro errado Aqui e o meu velho é forte Se tem forró, ninguém vai ficar parado Nesse piseiro, o paredão fica ligado E o véu chegou, tem custo de mansinho Gastou uma gatinha pra dançar o miudinho Se tem forró, ninguém vai ficar parado Nesse piseiro, o paredão fica ligado E o véu chegou, tem custo de mansinho Gastou uma gatinha pra dançar o miudinho E o novinho começou a cochichar E tá velho danado que não para de dançar E o novinho começou a cochichar E tá velho danado que não para de dançar Se o novinho não tá aguentando eu posso dizer assim Se os novos não tá aguentando eu posso dizer assim Joga no véio Vai, 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 eu não estou exterrador Aqui o biselho é forte Se tem forró ninguém vai ficar parado Nesse piseiro o paredão fica ligado E o véio chegou, tem custo de mansinho Gastou uma gatinha pra dançar o miudinho Se tem forró ninguém vai ficar parado Nesse piseiro o paredão fica ligado E o véio chegou, tem custo de mansinho Gastou uma gatinha pra dançar o miudinho E o novinho começou a cochichar E tá velho danado que não para de dançar E o novinho começou a cochichar E tá bem danado que não para de dançar Se o novo e não tá aguentando Eu posso dizer assim Joga no véio, joga no réio Se o novo e não tá aguentando Eu posso dizer assim Joga no véio, joga no réio Joga no réio, joga no réio Joga no réio Se o novinho não tá aguentando, eu posso dizer assim Joga no véio, joga no réio, joga no véio, joga no véio Se o novinho não tá aguentando, eu posso dizer assim Joga no velhinho Antigamente derrubava voo no braço Não tinha cavalo bravo pra eu não poder montar Tirava leite em qualquer vaca valente Amassava de repente nem precisava apiar Tirava leite em qualquer vaca valente Amassava de repente nem precisava apiar Saía cedo em busca de toro bravo No meu cavalo serrado e meu cachorro sabia Eu esperava o primeiro canto do galo Pra tirar o gado do mato pra prender e vacinar Eu esperava o primeiro canto do galo Pra tirar o gado do mato pra prender e vacinar Hoje estou um vaqueiro largado, depois de velho e cansado, ninguém quer pra trabalhar Quando eu me lembro do meu tempo no passado e a saudade do gado dá vontade de chorar Mas quando eu lembro do meu tempo no passado e a saudade do gado dá vontade de chorar Estou ficando mole, estou ficando mole, pra mim o tempo passou e a saudade nunca morre Estou ficando mole, estou ficando mole, pra mim o tempo passou mas a saudade nunca morre Antigamente derrubava boi no braço, não tinha cavalo brabo pra eu não poder montar Tirava leite em qualquer vaca valente, amassava de repente nem precisa vapear Tirava leite em qualquer vaca valente, amassava de repente nem precisa vapear Saia cedo em busca de touro brabo no meu cavalo serrado e meu cachorro sabia Eu esperava o primeiro canto do galo pra tirar o gado do mato pra prender e vacinar Hoje estou um vaqueiro largado, depois de velho e cansado, ninguém quer pra trabalhar Quando eu me lembro do meu tempo no passado e a saudade do gado dá vontade de chorar Mas quando eu lembro do meu tempo no passado e a saudade do gado dá vontade de chorar Estou ficando mole, estou ficando mole Pra mim o tempo passou e a saudade nunca morre Estou ficando mole, estou ficando mole Vai, 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 eu sou dois teclados Aqui o piseiro é forte Quando chega segunda-feira é dia de eu retornar O trabalho me chama e eu tô fazendo pra cuidar Não pense que a vida de vaqueiro é mole, não Posso ser empregado, mas eu curto de patrão Não pense que a vida de vaqueiro é mole, não Posso ser empregado, mas eu curto de patrão Quando chego o fim de semana eu boto é pra lascar O uísque Red Bull e uma caixa de Rolivar A mulher da liga querendo diversão Eu já coloquei meus cavalos no caminhão Tem gato na rai luxo, reboco no paredão Hoje eu vou é comer água e bota muito boi no chão Tem gato na rai luxo, reboco no paredão Hoje eu vou é comer água e bota muito boi no chão Vai, 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 eu sou dois teclados Aqui o piseiro é forte Quando chega segunda-feira é dia de eu retornar O trabalho me chama e eu tô fazendo pra cuidar Não pense que a vida de vaqueiro é mole, não Posso ser empregado, mas eu curto de patrão Não pense que a vida de vaqueiro é mole, não Posso ser empregado, mas eu curto de patrão Quando chego o fim de semana eu boto é pra lascar Um whisky, Red Bull e uma facha de Rolibar A mulher da liga querendo diversão Eu já coloquei meus cavalos no caminhão Tem gato na rai luxo, reboco no paredão Hoje eu vou é comer água e bota muito boi no chão Tem gato na rai luxo, reboco no paredão Hoje eu vou é comer água e bota muito boi no chão Quando chega segunda-feira é dia de eu retornar O trabalho me chama e eu tô fazendo pra cuidar Não pense que a vida de vaqueiro é mole, não Posso ser empregado, mas eu curto de patrão Não pense que a vida de vaqueiro é mole, não Posso ser empregado, mas eu curto de patrão Quando chego o fim de semana eu boto é pra lascar Um whisky, Red Bull e uma facha de Rolibar A mulher da liga querendo diversão Eu já coloquei meus cavalos no caminhão Tem gato na rai luxo, reboco no paredão Hoje eu vou é comer água e bota muito boi no chão Tem gato na rai luxo, reboco no paredão Hoje eu vou é comer água e bota muito boi no chão Eu sou ostentação, eu sou ostentação Meu transporte é um camaro e meu trabalho é de um milhão Eu sou ostentação, eu sou ostentação Eu gasto com a mulherada no sol do meu paredão Eu sou da roça e venho de tradição Eu gosto de vaquejada, de forró e curtição Andam falando que eu gosto é de ostentar E que aceito de um milionário, cantor da mulher, beijar Passa na rádio e também na televisão Plataforma digital igual ao L e safadão Falar de mim é fácil, difícil é me copiar Pois o dom que Deus me deu, só ele que pode mudar Falar de mim é fácil, difícil é me copiar Pois o dom que Deus me deu, só ele que pode mudar Eu sou ostentação, eu sou ostentação Meu transporte é um camaro e meu trabalho é de um milhão Eu sou ostentação, eu sou ostentação Eu gasto com a mulherada no sol do meu paredão Eu sou da roça e venho de tradição Eu gosto de vaquejada, de forró e curtição Andam falando que eu gosto é de ostentar E que aceito de um milionário, cantor da mulher, beijar Passa na rádio e também na televisão Plataforma digital igual ao L e safadão Falar de mim é fácil, difícil é me copiar Pois o dom que Deus me deu, só ele que pode mudar Falar de mim é fácil, difícil é me copiar Pois o dom que Deus me deu, só ele que pode mudar Eu sou ostentação, eu sou ostentação Meu transporte é um camaro e meu trabalho é de um milhão Eu sou ostentação, eu sou ostentação Eu gasto com a mulherada no sol do meu paredão Eu sou da roça e venho de tradição Eu gosto de vaquejada, de forró e curtição Andam falando que eu gosto é de ostentar E que aceito de um milionário pra toda mulher beijar Passa na rádio e também na televisão Plataforma digital igual ao L e safadão Falar de mim é fácil, difícil é me copiar Pois o dom que Deus me deu, só ele que pode mudar Falar de mim é fácil, difícil é me copiar Pois o dom que Deus me deu, só ele que pode mudar Eu sou ostentação, eu sou ostentação Meu transporte é um camaro e meu trabalho é de um milhão Eu sou ostentação, eu sou ostentação Meu transporte é um camaro e meu trabalho é de um milhão Eu sou ostentação, eu sou ostentação Eu gasto com a mulherada no sol do meu paredão Vai, 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 eu tô estrelado Aqui o piseiro é forte Te perdoar não quer dizer que vou voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu vou voltar pra ti Mas um dia a gente se encontra na rua Ou algum lugar dessa cidade Fique sabendo que acabou o amor E se você quiser sobrou sua amizade Sem muita intimidade É só o tchau É só o tchau Nem abraço e nem beijo Esse é um comportamento de um ex-casal É só o tchau É só o tchau Nem abraço e nem beijo Esse é um comportamento de um ex-casal Sem contato com o corporal Vai, 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 eu tô estrelado Aqui o piseiro é forte Te perdoar não quer dizer que vou voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu vou voltar pra ti Mas um dia a gente se encontra na rua Ou algum lugar dessa cidade Ou algum lugar dessa cidade Fique sabendo que acabou o amor E se você quiser sobrou sua amizade Sem muita intimidade É só o tchau É só o tchau Nem abraço e nem beijo Esse é um comportamento de um ex-casal É só o tchau É só o tchau Nem abraço e nem beijo Esse é um comportamento de um ex-casal Sem contato com o corporal Vai, 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 eu tô estrelado Aqui o piseiro é forte É só o tchau É só o tchau Nem abraço e nem beijo Esse é um comportamento de um ex-casal É só o tchau É só o tchau Nem abraço e nem beijo Esse é um comportamento de um ex-casal Sem contato com o corporal Vai, 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 eu tô estrelado Vai, 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 eu tô estrelado Aqui o piseiro é forte Eu nasci na fazenda e me criei com a boiada Sempre segui meu pai na sua jornada Aprendi gado e apegado no sertão Vaqueiro, pra ser vaqueiro Tem que botar a mão de chão Não tenho estudo, nem tampouco fazendeiro Mas na escola do gado Eu sou doutor, sou engenheiro Não tenho estudo, nem tampouco fazendeiro Mas na escola do gado Eu sou doutor, sou engenheiro Eu sou vaqueiro americano Cabra do Nordeste, Itaú Cabra da Pete, vaqueiro Cabra da Pete Derrubo o boi no laço Sem sair da cela No lobo do meu cavalo Boicadeira, lá costela Eu nasci na fazenda e me criei com a boiada Sempre segui meu pai na sua jornada Aprendi gado e apegado no sertão Vaqueiro, pra ser vaqueiro Tem que botar a mão de chão Não tenho estudo, nem tampouco fazendeiro Mas na escola do gado Eu sou doutor, sou engenheiro Não tenho estudo, nem tampouco fazendeiro Mas na escola do gado Eu sou doutor, sou engenheiro Eu sou vaqueiro americano Cabra do Nordeste, Itaú Cabra da Pete, vaqueiro Cabra da Pete Derrubo o boi no laço Sem sair da cela No lobo do meu cavalo Boicadeira, lá costela Vai, 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 eu sou dois teclados Aqui é o piseiro, é forte Tem que você não ama mais ninguém Só quer amar, tá bom do jeito que tá Tem que você não ama mais ninguém Só quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredito no amor Mas eu te peço, tente mais uma vez Amor, me faça esse favor Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Vai, 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 eu sou dois teclados Aqui é o piseiro, é forte Tem que você não ama mais ninguém Só quer amar, tá bom do jeito que tá Tem que você não ama mais ninguém Só quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredito no amor Mas eu te peço, tente mais uma vez Amor, me faça esse favor Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Vai, 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 eu sou dois teclados Aqui é o piseiro, é forte Que tanto apanha Seu coração em pedro Não ama mais ninguém Mas dá mulher Se esse peito, meu bem Me dá uma chance pra mim Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Se inscreva no canal Se inscreva no canal